Fala galera, vocês já bem-vindos foram mais um, não deu para gravar tudo, não deu para gravar tudo Mas vamos para lá galera, vamos Nossa, vou chegar primeiro tá Morre caderno, morreu de novo Acho que vai de novo aqui Música Consegui uma Só uma, beleza Só uma doente cabeçuda aqui Música Quero voltar Estou na fase 2 né galera Música 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 Música